Muita disciplina, quero paz e muita monia E na minha quebrada é muita disciplina Tá crescendo, tá desenvolvendo O moleque tá na correria E como justo, abençoado Deus ilumina a ilha de cima Tá na batalha, tá na guerrilla Encontrar uma saída Que seja glorificada A cura da sua ferida E assim eu vou cantar Minha vida profetizada Pai nosso que estás no céu Iluminada seja a caminhada Vivendo e desenvolvendo E com as maldades a mente vai crescendo Mas eu vou colher bem Porque não plantei veneno Cotidiano difícil Uma conquista milagrosa Tudo isso atravessa Fracasso, pedaço e derrota Jamais vou baixar a cabeça Brasileiro vencedor Honra e dá orgulho A rainha que me criou Honra e dá orgulho A rainha que me criou Honra e dá orgulho A rainha que me criou Nasceu Um moleque na quebrada Que se envolveu Moldade, imortalidade Crueldade, falsidade Onde tu tem que rezar Pra não ficar nas grades Esse nosso mundo hoje Já não tem humanidade Eu clamo ao nosso pai E assim como nós vai Nós é cantando funk Claro que é na fé do pai Obrigado meu senhor Esse é o meu lobo Profetizo pras famílias Muita paz e muito amor Chega de briga de morte E de tragédia em nossas vidas Quero paz e muita harmonia Na minha quebrada Muita disciplina Quero paz e muita harmonia Na minha quebrada Muita disciplina Quero paz e muita harmonia Na minha quebrada Muita disciplina Tá crescendo, tá desenvolvendo Um moleque tá na correria E como justo, abençoado Deus ilumina e ilha de cima Tá na batalha Tá na guerrilha Que encontra uma saída Que seja glorificada A cura da sua ferida E assim eu vou cantar Minha vida profetizar Pai nosso que estás no céu Iluminada seja a caminhada Vivendo e desenvolvendo E com as maldades A mente vai crescendo Mas eu vou colher o bem Porque não plantei veneno Cotidiano difícil Uma conquista milagrosa Tudo isso através De fracasso, pedaço e derrota Jamais vou baixar a cabeça Brasileiro vencedor Honra e dar orgulho A rainha que me criou Honra e dar orgulho A rainha que me criou Honra e dar orgulho A rainha que me criou Nasceu 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 Amém.